E o que vocês estão? É mais um episódio do Falcon Showdown Jogando Geração 7 Random Battle hoje E não esqueça de dar o like e comente qualquer coisa Pra poder me ajudar no algoritmo E você quer me ajudar afinal de contas E também se inscreva se você quiser Mas eu não irei obrigar você a se inscrever Eu vou obrigar você a fazer as duas outras coisas entretanto E por que Geração 7 Random Battle? Porque histórias da minha vida Eu estou extremamente cansado nesse momento E a razão pra eu estar extremamente cansado é porque Primeiro que ter esse quinto é meio que o meu dia ruim O meu dia é onde eu tenho que trabalhar mais do que nunca E hoje foi especialmente ruim Porque não apenas é o dia ruim, quinta-feira Mas também é uma quinta-feira em que por alguma razão eu não dormi Geralmente de tarde Eu sempre durmo Bom, de tarde, obviamente Só que dessa vez eu não consegui pegar no sono por algum motivo Que eu não sei qual é Então nesse momento eu estou extremamente cansado Extremamente cansado Então eu pensei Que coisa eu posso fazer Que vai necessitar zero tipo de pensamento e habilidade Já sei Random Battle Vamos só jogar algumas partidas de Pokémon aqui E se eu tiver sorte eu ganho Se eu tiver azar eu perco Que nem vocês viram agora eu consegui num crítico Porque eu tive sorte nesse momento Eu quero socar a cara desse Manif Mas É arriscado Arriscado Mas eu não tenho um bom suit pra ele Eu vou socar a cara dele Ih, ele fez um double pro Hitman Lee E eu consegui mais um crítico Meu Deus, é o meu dia de sorte Normalmente eu estaria gravando o meu podcast agora Só que Como eu precisava fazer algo que não iria necessitar pensamento Eu decidi por fazer Esse vídeo ao invés Mas não se preocupe Você Que é fã do podcast Uma das únicas 5 pessoas Ele irá voltar muito em breve O quão em breve? Não sei Muito em breve Gostaste desse cara? Que só ficou e usou Flare Blitz de novo Na minha frente E eu também adorei Deixa eu ligar Rock Blast essa vez É, Flare Blitz de novo O cara real não liga E ele está correto em não ligar Porque ele vai vencer esse 1v1 Incrivelmente Eu acho que eu não quantifiquei o fato De que Bashadon é meio que uma merda Inclusive corta isso Não existe meio Nessa frase Ele é uma merda Mas se eu acertar 5 vezes Talvez D Talvez 1 2 3 Ok Eu não achei realmente que eu iria conseguir Hora de ir para o Pinsir Hora de Mega Evoluir Hora de clicar Quick Attack E hora de ganhar E ser feliz Então é Não se preocupem O vídeo do podcast Deve vir amanhã Então você Você que está assistindo E é um fã comum do canal Você já pode se preparar Se organizar Para não ver o vídeo amanhã Porque não vai ser Para o showdown Mas falando sério Por um segundo agora As views do podcast Estão indo melhores Do que eu imaginei Então Eu não deveria ficar reclamando Tanto Tanto A fã Sério mesmo que ele preveu O Stone Knight Qual é Como é que você preveu Um negócio desse Knock Off Não Meu Leftovers O que eu irei fazer Para sobreviver A minha perda De Leftovers Cara Esse Manify Agora Tomara que ele não tenha Cal mais Porque se ele tiver Eu perdi É verdade Ele tem Tail Glow Ele tem algo Muito mais temível Que isso Eu tinha me esquecido Completamente Que né Manify Tem Use E Surf Também Show Queria muito Que você fosse Choice Kaff Cara Você não tem ideia De como eu queria Geralmente eles são Também Esse aqui não é Choice Kaff Só para me irritar Vai no Fionni Clica Tóxica Aqui Droga Ele tem Energy Ball Também Show Então parece que eu vou ter Que ir para o Pinsir Clicar Return E perder Incrivelmente Será que eu posso ir para o Tog Que sobreviver um ataque E usar o Slash Nele Isso é uma opção Ou será que ele tem Ice Beam como último ataque Absolutamente Ice Beam Então o cara tinha Todos os ataques Possíveis Legal Ok E ele nem chega perto De morrer Então Mas ele Ele engasgou Ele usou Surf Ao invés de Ice Beam Por motivo nenhum Nice Nice Eu estava prestes a apertar o X Uau Ah o que Eu não ganhei ainda What Fucking hell Não deixa eu perder Esse empate de velocidade Perder esse jogo ganhando Por favor Não Ah eu sobrevivi Nice Bom trabalho Bom trabalho em ser uma merda Bom trabalho em ser uma merda Então Quase que eu fui pego pelo Tail Glow Manaphy Certamente culpa minha Tipo Nossa Como que Eu não impedi o Manaphy De usar Tail Glow Naquela vez É Como que Eu pude ser tão estúpido Então se você não liga Ninguém com Earthquake E ficando sereno Sabendo que ele vai morrer Garantido O que eu deveria fazer Em relação a esse cara Entretanto Esse cara aqui é meio bom Contra mim Não vou nem dizer Não vou nem Mentir pra ti Talvez clicar Knock Off Absolutamente não Ele tem aquele item Que não pode ser solto dele Então Knock Off Não vai tirar nada Aham Se eu Take Fats E não Guts Então se ele usar Willow Asp Eu tô ferrado Vai pro próprio Garantino Então No Shadow Ball Fuck E ele dropou minha parada Fuck Por que você tinha que fazer isso? Por que você tinha que ser assim? God damn it Por que você tinha que dar Pra esse cara um Garantino Desse jeito Tudo bem Clica Rock Blast Shadow Sneak Eu sou normal Não God damn it Isso não é justo That's not fair That's not fair Mas você sabe o que é justo Entretanto O fato de que Esse cara vai dropar O ataque especial dele De novo Eu posso ir pro Beautyfly agora E usar um Quiver aqui Porque ele não vai tirar nada Porque ele tá com o bagulho Todo dropado aqui E agora o que meu amigo? E agora o que meu amigo? Você não teria Dragontail Como último ataque aqui Nem Fudendo Cara Se ele tivesse Ele já teria clicado Então agora o que meu amigo? Pra onde é que você vai A respeito disso? Merectas Isso é tipo bug Cara Isso vai ser super efetivo Em você Oh my god Seria isso Um mini sweep De Beautyfly Presta isso acontecer? E ele não é Focus 7 também Show de bola É Tirando o Agron Ele vai pro Komou Aqui Que é excelente Contra o meu Beautyfly Eu não vou nem mentir Pode ser o Pokémon Ideal contra ele Inclusive Bugbuzz é som Então ele pode ser Soundproof Talvez Só que se não for Bugbuzz Eu não tenho mais nada Pra causar dano nele Então Bugbuzz aqui Ah Fucking Shit Isso não é justo Não tinha como eu saber Que ele era Soundproof Ao invés de Bulletproof Goddamn E de todas as coisas Que esse cara podia ter É claro que ele tinha que ter isso Claro Então o sweep De Beautyfly Foi cancelado Você odeia ver isso Cara Cici no meu Pokémon Que resiste Quadruplamente A isso Show de bola De alguma forma Eu não vou vencer Esse 1v1 O que é insano Pra mim O que é absolutamente Insano pra mim Isso significa que Eu podia ter até vencido Com facilidade Se eu tivesse usado Hidden Power Desde nisso Mas claramente Esse cara errou Pra caralho Não usando Clang Skills Desde o início Você tem Aquadet Porque se não tiver Você já sabe O que vai acontecer Aqui né É Você já sabe O que vai acontecer Aqui Meu Shit Você já vira Uma Beautyfly Ser tão empoderada Que nem essa Aqui Oh meu Deus Eles Os Beautyflies Do planeta Vão fazer uma estátua Em honra Desse daqui Uma borboleta Contra um dragão Mágico Voador Quem vence Droga O dragão Fuck Bom Isso me deixa feliz Entretanto Com o fato De que Ele não foi pro dragão Desde o início Se ele iria me matar Com esse ataque Ele deveria ter ido pro dragão Desde o início Mas eu aceito Eu posso ir pro giratina Aqui E usar shadow ball Se ele usar drake Ou mira Pra tentar me matar Bom Eu venço o empate Velocidade também Mas se ele usasse o drake Pra me matar Iria dropar ainda mais A parada dele E aí ele estaria fudido Então não tinha como Ele vencer essa partida Show de bola Bom trabalho Beautyfly Bom trabalho 4 de 6 Não dá pra reclamar Não dá pra reclamar E é até bom Que o cara sacou O sharpido dele Sendo que ele podia Só ter ido pro giratina Desde o início Ok doki Então mais um Memoswine O seringue Ah Super power Cara Super power Ele não vai prever isso Impossível ele prever O super power Memoswine É Eu imaginei 100% impossível Prever algo assim Isso aqui é tão Imprevisível Quanto dá pra ser Ok Oh Tá pro Lele Não é justo Você dar uma besta Dessa pro meu oponente Cara Absolutamente injusto Item power Fighting Pelo visto E que eu pôs Um jab Aqui Tá ligado Tá ligado Fazer aquele jab Zinho Esse Terrakian É meio que um counter Pra mim Ei Grumble Eu falei isso no meu Nuzlocke Um episódio Só que foi a parte Do episódio Que não foi Gravada Porque eu sou estúpido Então eu vou repetir aqui O jeito que as pessoas Reclamam com o fato De que o Grumble Ele é fairy Não faz realmente Sentido pra mim Porque Só porque ele é um cachorro Não significa que ele Não é uma fada Tipo A Clefairy Tem fairy No nome Mas ela era conhecida Como uma alienígena Não como uma fada Cici na fada? Qual é a cara? Você não pode Pelo menos tentar Eu tô gravando um vídeo Aqui Então tenta lutar Um pouco mais E claro Faz sentido Que ele seja fairy Quando você pensa No snubble Que realmente Parece ser Apropriado Pra ser uma fada Na verdade A única coisa Que me incomoda No Grumble É que ele é Mono fairy Ao invés de ser Fairy normal O que faria Muito mais sentido Considerando o fato De que o Grumble É um cachorro ainda E eles são Meio que Sabe Normais e tal Então deviam ter feito Ele Normal fairy Ao invés de Só fairy Clica esse shard aqui E mata o Dodrill Ah Você adora ver isso Um Six Soul É assim que funciona Às vezes Cara É assim que funciona Às vezes Eu tive uma ótima escolha Quando eu pensei Em fazer o vídeo Desse jeito Apesar de eu estar cansado E eu nem estar prestando Atenção no que eu estou fazendo Eu ainda venço Ainda melhora um pouco A minha imagem Depois Daqueles dois vídeos seguidos Perdendo pra caralho Se esse Ritmo Lee Tem High Jump Kick Eu clico Protect Aqui E ele Cai Não Ele tem Knock Off E ele vai clicar Knock Off Independente Do pra quem eu vou Então acho que eu vou Pro Rebound Porque eu não ia querer Que meu Mimic Perdesse o Disguise Dele Ainda Esse Knock Off Tirou muito Então eu suponho Que ele seja Choice Band Aqui Então Quiver Dance Absolutamente É a jogada correta Se o meu oponente Não tiver um time Apropriado Pra lidar com essa coisa Ela pode ganhar Outra coisa também Pra falar sobre o Gramble E sobre a Rebound Também Não é incrível como A nova norma Da Game Freak De não incluir Todos os Pokémons No jogo Fazem com que Alguns Pokémons Fiquem Semi-desconhecidos Porque Gramble Não aparece Em Pokémon Desde a geração 7 Mesma coisa O Rebound No caso É pior ainda Pro Rebound Porque ela tinha sido Recém-criada Então tem muita gente Que joga os jogos E legitimamente Não sabe O que um Rebound É Tá ligado Eu acho isso Muito insano E eu quero muito Só atacar esse cara Correndo Power Grounds Apesar de que É, não tira nada E de lá de bomb Mata Oh, Rebound Sua merda Uh, Rebound Sua pedaço de merda God damn Você é fraca Oh shit Assim, eu sabia Que não ia tirar Basicamente nada Mas tirou ainda menos Do que eu achei Que iria tirar Tipo, ele nem é Assalto Vessel Coisa do tipo E esses LUD Vão me matar Por dentro De um Quiver Dance Um ponto de SPDF Eu não sei não, cara Ah, eu fiz um Miss Click aqui É, eu cliquei Quick Attack Em vez de Brave Bird Awesome Awesome Então Eu vou pra Chance Aqui No Chuko Contra o Chuko Eu vou para o Mimikyu No Chico Web Clica Swords e Denso Fuck Ok Você tem Toxic também? Não? Você tem Knockoff só? Isso é ok Isso é AOK Especialmente considerando o fato De que eu vou ser mais rápido Do que você Então Isso aqui é AOK Por mim É Na verdade Eu acho que o cara Acabou de se ferrar aqui Porque como eu sou Z-Move Esse Knockoff Não teve propósito nenhum Ele só gastou um turno Eu vi o Swords Dance aqui No Knockoff de novo Olha cara Ele só tá Sofrendo à toa agora Ah droga Ele sobreviveu por muito até God damn Ele sobreviveu por muito até Ele sobreviveu por muito até Apesar de eu ser Plus 6 Já tá Cara Eu achei que Nossa senhora Esse Dream Punch Tirou tão pouco Que eu acho que até O Z-Move Também não iria matar Hilariamente Jesus Fucking Christ Ok Essa aqui é Uma partida Ok O cara diz Ok Eu admito que Mais sorte do que juízo Nesse daqui Eu admito isso Mas eu falei no início do vídeo Que eu iria ganhar Se tivesse sorte Eu iria perder Se tivesse azar É assim que o Run-O-Battle Funciona Você acha que tem Algum resquício De habilidade aqui Não Isso aqui é tipo Equivalente a Jogar no cassino Só que É politicamente correto Pro YouTube Ok Garotos e garotos Porque Eu nem vou tentar Imaginar que tem Alguma garota Que vê meus vídeos Esse vai ser A última partida Do vídeo Porque já estamos Aqui há algum tempo Então eu acho Que é justo Que esse aqui Seja o último Eu vou Pro Grumble No protector Dele Clica Play Não consigo Um flint Aqui por favor Obrigado E esse é o Sharpido A gente já começa Bem A pessoa se ele Desiste agora Agora que eu acabei De dizer que seria A última partida Seria hilário Cara Seria hilário E eu não mudaria A minha opinião Em relação a ser A última partida Essa daqui Deixa eu ligar o timer Pra poder colocar A pressão nele Pra saber que Né Ele tem que fazer isso Tem que ser agora Sem tempo de perder Ele tinha um Counter ótimo Aqui Por que ele só Não foi pra ele O que esses caras Pensam a respeito Eles não pensam em nada Eles só clicam Botões Deixa eu ir pro Spiritomb aqui Eu acho No óbvio Mega Ele clica Sludge Bomb Não tira nada Eu clico Calm Minds aqui Talvez eu vá Varrer ele Com esse Spiritomb Talvez não Se eu já quase Varrer alguém Com o Beautyfly Qualquer Pokémon Tá ainda Na possibilidade Por sinal Beautyflies existe Na oitava geração Porque se não Isso significa Que é mais um Pokémon Que já tá Há muito Ah droga Dragão teu Ah seu merda Ah seu merda Nunca te perdoarei Por isso Bastardo Clica esse bem aqui Droga Cara Eu queria muito Varrer com meu Espiritão Só quando esse Gudra morrer Só quando esse Gudra morrer Choice Packs Ice Beam Vai tirar muito Até mesmo De um Gudra Então Apesar de que ele Pode ser assalto Se ele for assalto Não vai tirar nada Mas eu acho Que nós vamos Descobrir juntos Não é Liguinhos Yeah Alright Com isso dito Qual Pokémon Não existe Na geração 9 Que vocês acham Que deveria existir Eu voto Pro Grumble Tipo Fairy Com Intimidate E físico E lento Muito bom O que não tem Pra amar E o cara Desconectou O cara Reconectou Entretanto Então eu não vou Editar o vídeo Thunderbolt Não tira nada Mas o meu Ice Beam Não tira nada Também Porque ele é Assalto Vest Pau no meu cu Ok Isso aqui Vai demorar Um tempo Então Isso aqui Vai demorar Um tempo Cara Só clicar Esse beam De novo Então Ele vai usar Dragon Tail De novo Vai ver Que ele pensou Que eu iria Trocar Mas Não Tá ligado Não Tá ligado Clique Bloodbomb Aqui Jesus Cristo Cara Como que você Faz um Arceus Parecer Ser uma Merda Você fazer Esse Arceus Poison Vai pro Ludicolo Aqui no Earthquake Uau No Dragon Tail De novo Eu fui pego Eu fui pego Lembram da época Que Hell Aliás Hell não Oh meu Deus Você desmonetizado Se usar palavras Assim Lembram quando Hell Era Hell E não Snowscape Bons tempos Sempre bom Causar dano Nos manos Ao invés De só Deixar Uma Nevezinha Cara Hell Tá ativado Você vai morrer Deixa eu ir pro Speedy Aqui Uau Eu não acredito Que maravilha Eu tô jogando Com um cara Muito competente Que sabe O que tá fazendo Que maravilha Oh mas tá Esse cara Vai usar Shell Smash Vai matar Minha parada Não Ele não tem como Matar minha parada Se eu for pro Abomas Tem sim Porque ele vai usar Bom Ele é especial Então Ele não pode usar Rock Slide Ele vai usar Hine para Rock O que que ele usaria Aqui Eu acho que eu vou Precisar muito Do meu Abomas Usando Ice Charge Pra poder matar Esse cara Assim que ele usar Shell Smash Uma vez Eu acho que o que eu faço Aqui é pro Grumble Sem meme Porque aí eu ativo O White Earth Pra ele E ele mantém Os drops De defesa E eu clico O Earthquake Aqui mas não deve adiantar Porque ele vai me matar Com o Surf Hydro Pump Você podia ter errado Isso Você podia ter errado Esse ataque Hydro Pump Motherfucker Motherfucker Ele é especial Então o que diabos Ele pode usar Pra matar Meu Abomas Não aqui Eu digo que nada É Ice Beam Não vai me matar Eu sou Ice Então você não pode Me congelar Eu sou incongelável Cara Anchor Shot Não me mata Blizzard Morto Beleza Eu só tenho que pensar Agora Como é que eu vou levar Esse Vinosaur Obviamente Eu uso Blizzard Pra causar o máximo De dano possível E depois Eu posso ir pro Ludicolo E S-Beam Ah Ele é mais rápido Obviamente Eu não sei porque Eu achei que eu era Mais rápido Ir pro Taurus Usar Double Edge Eu sei que eu posso Usar Zen Headbutt Mas eu tenho medo De errar Então eu vou clicar Double Edge Aqui Eu não preciso De muito dano Eu só preciso De dano Pro Arceus Finalizar Isso aqui Deve servir Serve até Pro próprio Taurus Show de bola Vai ser isso o vídeo Então Amanhã a gente vai ter Mais um episódio Do podcast E é isso por hoje Beijo E é isso por hoje E é isso por hoje E é isso por hoje